Bora falar de futebol? O técnico Abel Ferreira está focado em testes, não em resultado. E claro que o torcedor do Palmeiras vai ficar bastante preocupado com isso, vai ficar bastante incomodado com isso, afinal, o que mais importa para o torcedor é o resultado final de um jogo de futebol, seja ele qual for. Porém, é bom destacar que em alguns momentos os jogos permitem testes. A temporada pede por testes, principalmente no seu começo. Bom, vou falar mais sobre isso no vídeo, é claro que eu quero que você se inscreva no canal se você não é um inscrito, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e faço análises nos meus canais, nas minhas redes sociais. Claro que eu quero que você deixe o seu like também e ao final do vídeo deixe um comentário. Maravilha? Bom, 1x1 com o Santo André, resultado péssimo, isso não se discute. O Palmeiras teve um resultado péssimo, foi o terceiro ponto que o Santo André fez na competição, jogando no seu gramado, o gramado sintético, que coincidentemente é o mesmo gramado que o Palmeiras tem na sua casa. Então não tem nem esse detalhe para trazer como algo que poderia fazer uma diferença ao longo do jogo para uma equipe que não está habituada ao gramado sintético. O Palmeiras está super habituado, esse elenco está super habituado. Fato é que o técnico Abel Ferreira deixou algumas peças no banco e vem fazendo alterações justamente nesse momento de campeonato paulista com o objetivo claro de entender quais novas dinâmicas ele pode gerar com o elenco que tem em mãos e não com possíveis reforços. Então para se ter uma ideia, o torcedor se assustou quando viu a escalação do Palmeiras contra o Ituano. Por quê? Porque muitas peças foram alteradas. O time entrou com três volantes, Rios, Aníbal e Zé Rafael, tendo Rocha e Piqueires como laterais, o Veiga como um segundo atacante por trás do Flaco, uma dinâmica que queria testar o técnico Abel Ferreira. E podemos dizer que em relação ao Zé Rafael, por exemplo, funcionou, o jogador conseguiu corresponder como um criador de jogadas. Em relação ao Veiga, a gente já não pode dizer o mesmo. Em relação ao Aníbal, a gente pode dizer que no momento em que esteve jogando com funções mais defensivas correspondeu e com funções mais ofensivas também correspondeu. Na partida contra a equipe do Santo André, novas mudanças. Ele saca, em relação ao time que entrou em campo contra o Ituano, Rocha, Aníbal, Murilo e Rafael Veiga. Ele precisa testar algo em relação ao Rocha? Não, conhece muito bem. O Aníbal vem sendo testado e já deu muito resultado? Já mostrou que está pronto? Sem dúvida. Murilo precisa ser testado? Não. Rafael Veiga precisa ser testado? Como um segundo atacante, eu creio que sim. Pelo menos na visão do Abel, colocando ele mais à frente de onde ele está habituado a jogar, o Veiga não conseguiu demonstrar tudo que pode. Fato que ele demonstra muito mais quando está um passinho para trás, armando o jogo, buscando o jogo mais atrás. E ele não conseguiu fazer isso no duelo contra o Ituano, ficou mais à frente. E aí o Abel resolveu fazer novos testes na equipe nesse duelo contra o Santo André. Para você ter uma ideia, o Piqueires, que geralmente é um ala que joga muito solto, com o Rocha fazendo o terceiro zagueiro junto com os dois zagueiros de origem, passou a ser um terceiro zagueiro nesse confronto. Para quê? Para testar Caio Paulista. Caio Paulista, que é uma contratação cara para essa temporada, é uma contratação que o Abel enxerga com versatilidade, e que pode gerar o quê? Novas dinâmicas para esse elenco do Palmeiras. Então, o Piqueires joga um pouco mais recuado, tendo a sua capacidade de chegada, caso necessário seja, durante o jogo. E o Caio mais adiantado, como um ala, justamente para entregar mais ofensivamente. Porque defensivamente, o Caio nunca entregou tanto. O Caio é um ponta de origem, que foi transformado em ala. E ele entrega assim. Entregou como lateral no São Paulo, muito mais ofensivamente do que defensivamente. E aí o Abel resolveu testar essa dinâmica. O Caio, que já havia sido testado contra o Red Bull, agora junto com o Piqueires em campo. E foi o teste que melhor deu resultado. Foi o teste que mais funcionou. O Caio, num time que não conseguiu criar, não conseguiu gerar muitas jogadas no primeiro tempo, e no segundo tempo até melhorou, foi protagonista na construção de jogo. Atuando onde gosta, pelo lado esquerdo. Por ali, ele funcionou e funcionou bem. Não à toa, é dele o passe para o gol do Flaco Lopes. E poderia ter sido dele o passe também para outros dois gols do Palmeiras. Tanto no primeiro tempo, quanto na segunda etapa. É um jogador que precisa de tempo e pode dar resultado. E testes são necessários. Mais do que necessários, testes são importantes, principalmente em momentos que não são decisivos da temporada. Como foi exatamente o duelo contra o Santo André. E ele vai lá e faz esse teste. Outro teste que foi feito foi o Breno jogando um pouco mais atrás do Flaco. Quase como um meia e não como um atacante no corredor central ou no corredor lateral. E esse teste não funcionou. O Breno não conseguiu corresponder. O Breno pouco apareceu no jogo. O Breno teve dificuldade de aparecer. Assim como o próprio Veiga, que tecnicamente é muito melhor que o Breno Lopes, também teve dificuldade em aparecer nessa função no último jogo. Em relação a Fabinho e Garcia. Ele quer entender se de fato ele tem peças que já estão trabalhando com ele há muito tempo que podem ser úteis mesmo vindo da base. O Garcia é um jogador que, observando exatamente as suas funções, tem tudo para entregar bastante. Por exemplo, perguntas que o Abel está se fazendo em relação aos testes que ele justamente tem colocado em campo. Ao longo do Paulistão, sem Mike, caso de lesão, posso confiar no Garcia ou só no Rocha? Que hoje em dia é muito mais um zagueiro do que propriamente um ala. O Garcia vai dar uma outra condição para o lado direito do campo do Palmeiras. Uma condição de avanço. Uma condição de o Piqueires ficar e o ala direita subir. E ele conseguiu corresponder, por exemplo, no jogo contra o Red Bull Bragantino, com um cruzamento para o Flaco fazer o gol da vitória. Então, esse teste é necessário para gerar uma peça que vai entregar uma função diferente para o ala do lado direito. Diferente do Rocha, caso o Mike não esteja. Outra pergunta. A dinâmica Piqueires e Caio pode funcionar? É um teste que ele tem que fazer agora. Não há dúvida nenhuma. Ter os dois em campo é uma boa? Ele tem o Vanderland como um substituto. E aí, ele vai fazer esse teste, claro, ao longo do Campeonato Paulista. Competição para se testar. É o início da temporada e não é a competição mais aguda ou mais difícil. E na minha concepção, deu para perceber que sim, pode funcionar. Tenho quais outras soluções para Rafael Veiga? Abel Ferreira está se perguntando isso. Não tem dúvida nenhuma. Zé Rafael pode ser esse cara? Em algum momento que ele queira atuar com três volantes, um segundo atacante, sendo o próprio Veiga? Ou até no primeiro semestre com o Hendrick e Flacco? Ou quando o Bruno Rodrigues voltar com o Bruno Rodrigues e Flacco? O Bruno Rodrigues e Rony? Existe uma opção para o Veiga? Existe o Zé Rafael, que está sendo testado? E tem dado bons sinais. Embora a equipe ainda não construa com tanto volume quanto constrói quando tem o Veiga jogando como meia e não como segundo atacante. Mas o Zé Rafael tem dado sinais de que pode fazer a função também, se necessário for. Já que nesse momento, o elenco não apresenta uma peça que se candidata como reserva do Veiga. John John e Luiz Guilherme até chamam a atenção do Abel Ferreira ao longo dos treinamentos. Isso é claro, porque ele mesmo disse em coletiva. Mas quando entram, o Luiz Guilherme principalmente não entra bem. O John John chegou a entrar bem contra o Red Bull Bragantino e entrou em alguns outros jogos, contra o São Paulo, por exemplo. Mas ainda assim não correspondeu como se imagina. Até porque não é fácil ocupar a posição do Veiga. Um cara mais cascudo, mais experiente como o Zé Rafael pode fazer essa função? Fazia no Bahia. E o próprio Abel Ferreira vai testar. Sendo assim, o período no Paulistão é um período de testes. E o torcedor pode sofrer com isso. Porque o Abel, nesse momento, também não está feliz e não está contente em fazer exatamente testes. Mas ele precisa desse período justamente para alinhar as opções que ele tem para as dinâmicas que vêm pela frente muito mais complicadas. Claro que empatar contra o Santo André é muito ruim. Mas talvez seja preciso empatar com o Santo André para fazer testes para que ao longo da temporada, quando desafios maiores aparecerem, aqueles testes que precisariam ser feitos já terem sido feitos e Abel consiga entender o que ele precisa colocar em campo, o que funciona e o que não funciona com o elenco que ele tem em mãos. O que você acha? Diz aí. Foco nos testes. A questão envolvendo a primeira colocação geral pode pesar mais à frente. O Abel pode se arrepender. Você faria o mesmo? Você responde aí embaixo nos comentários. Eu vou ficar muito contente. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é um inscrito e também de deixar o like que eu vou ficar muito contente. Se você quiser ser membro do canal do Fragoso, eu também vou ficar muito feliz. Bora falar de futebol.